Em casa aqui, horas e horas de gravação lá no Shua Pensa que é mole essa vida de celebridade Já perdi minha hora do treino aqui, não vou conseguir bater uma bola hoje provavelmente Vou dar aquela corridinha só até a casa do meu irmão Passear com os cachorros lá, com o Canelão, com a Naka E tô de volta, se liga no Vizu, se liga Deve estar pro mar aqui também na Vila Madalena Esse terreno aqui tá longe do ideal, né? Uma corrida cheio de subida, cheio de degrau Cheio de bosta de cachorro Mas a gente vai pra cima Aqui não tem moleza não, pai Vamos pra cima Isso aqui é o bairro tradicional de Pinheiros A gente acabou de cruzar ali a extinta O extinto urbano Pô, uma das baladas mais iradas que já tiveram em São Paulo Cara, apareceu coisa boa aí e tal Mas lá rolava o funk como legusta toda segunda-feira Um ambiente totalmente estiloso Uma puta sonzeira Difícil de ter igual, viu? Calma, Alône Monstro, tamanho real Vem, Canelo Vem, Canelo Vem, Canelo Vem, Naka Vem, Naka Vem, Canelo Ai, Canelo Ai, Canelo Sem fazer xixi Vem, Naka Sem fazer xixi Vem, Naka Vem, Canelo Vem, Canelo Vem, Naka Aqui é aquele nosso NBB clássico, Minas e Caxias do Sul, duas das principais surpresas aí, boas surpresas no NBB. Vem jogando um basquete muito bom, muito organizado, todo mundo pontuando, rodando bem a bola. E hoje é um bom duelo aí, começo do NBB tá quente. Joguei lá em Caxias, tenho um carinho especial pelos caras, me dei muito bem lá, fui super bem recebido. Rodrigo Barbosa é o técnico, ele que iniciou o projeto lá, o fundador do projeto. E começaram, não tinha nem camiseta, não tinha, os caras não tinham nem uniforme, meu, pra bater bola, nem nada. E hoje em dia os caras foram subindo, subindo, subindo e hoje em dia estão no NBB. Eu joguei os play-offs lá, a gente pegou Brasília, ainda ganhou o primeiro jogo lá, o caldeirãozinho na Serra Gaúcha lotado. E foi, meu, foi marcante pra mim, foi muito legal. E eu mesmo não estando lá, eu torço muito pelos caras. Tenho uma amizade bacana com a galera que jogou lá, com a diretoria, com a torcida. Pô, me identifiquei bastante. E esse aqui é o Canelo, e essa aqui é a Naka, não é Naka, não é Naka, não é Canelo. Banhinho tomado, né, barbinha afeita, bem melhor, né, do que aquela barbona estilo James Harden. Bem melhor, né. Não sei porque que eu fico mantendo ela, acho que é preguiça, né. Incrível esse livro do Magic Johnson, velho. Tipo, obrigatório, obrigatório, irmão. Cheque, monstro, Kobe, Kobe, oh my God. Chegando pra aquele treino pesado, matinal, cara de sono. Remela. Me preparei, não muito pra esse treino, mas tomei aquele cafezinho da manhã, mini reforçado. Porque hoje o treino aqui vai ser funcional com basquete. Treino do meu irmão, pra quem não conhece, rica vida, monstro. Chega com nós hoje, fazer um aquecimento, bem funcionalzinho, bem básico. E depois, ó, meter bola. Aqui, ó, passar a bola pelo coador, malandro. Senão não tem jeito, esse aqui, mais ou menos. Vamos ver, vamos ver o que que sai. Vamos ver hoje. Tem uma rapaziada pra ajudar a gente, uns galeguinhos ali, pra ver, fica mais bonitinho no vídeo, mas vamos ver se a gente mete bola. Valeu. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, chuazeiros. Olha onde a gente está agora. Tango League. Evento do que? Futebol. A gente vai mostrar toda aquela ginga. Será que a gente vai para cima ou é mais na base do carrinho? Fica de olho aí que você vai sentir o drama. A estrutura está bacana, o bagulho está louco, hein? A Alemanha é o caralho. Nós vamos para cima nessa Copa, irmão. Vamos morder o símbolo dos caras, velho. Eu estou aqui há 10 minutos vendo esse jogo que é irado. Mas os moleques não acertam a mesa, mano. Vou entrar no próximo. E vou chamar a quem? O cara que arrepiou no jogo basqueteiros versus boleiros. Deu chapéuzinho, deu drible. É ele, 2%. E aí, rapaziada, salve, salve. Estamos aqui. É o final da Tango League, é isso? É o final da Tango League, irmão. O chicote está estralando ali. Mas nesse pingue-pongue aqui, os moleques estão fracos, velho. Está fraco, está fraco. Primeiro porque, mano, no pingue-pongue você já precisa jogar afastado na mesa. E os caras no futebol estão grudados, não vai arrumar nada. Sabe em nada. Não, velho. E fala da sua atuação lá, vai. Lá no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, contra os blogs dos boleiros. Eu queria dizer que no meio do jogo o cara chegou e me falou Vamos combinar, mano. Você não corre e eu não corro. Tipo, ninguém cansa. É minha arma secreta, velho. É minha arma secreta. Você é louco, não pode. Rolou chapéuzinho, rolou drible pra trás. Rolou de tudo, hein, dois? De tudo, bagunçamos lá. Estava meio sem tempo de bola, mas nos próximos aí. Só queria dizer mais uma vez aí, os youtubers de futebol daqui de São Paulo, aguarda que a gente está chegando. Estamos chegando, moleque. Só queria dizer isso, viu. O Romarinho arrebentou lá no Rio. Hoje já meteu gol lá no Real Madrid, seu primo. Tá um a zero. Seu primo Romarinho. Tá um a zero. Segura. Mano. Vamos que vamos, pô. Não, mas eu quero que o Real vá pra final. Você quer? Não, porque eu quero que o Grêmio meta um sapeco no Real. Pô, eu tô torcendo pro Grêmio também. Quero que o Grêmio meta um sapeco no Real, porque pros europeus aprender que o futebol raiz é... É isso mesmo. É isso, mano. Bora dois? Vamos que vamos, cara. Bora. Domínio perfeito. Você é louco. Louco, hein. A virada sensacional. Esse aqui, Luguinha, é o rei do futebol, ele lá do Felipe Yeres. Deu aula, mano. É o monstro. Você viu? Coisa louco. Agora a gente não sai mais. Agora a gente não sai mais. Cadê os prazos? É o próximo. Ih! Ah! Os caras chegou e zerou a mesa. Não, tá bom, tá bom. Tá legal, tá legal. Não, você viu só? Você viu só a desenvoltura? Ó, peito. Pá. Ei, Guga. Vem cá, vem cá, vem cá, Guga. Fala a verdade. Você é o mestre do futebol, ele lá. É parecido? É a mesma família esse Big Pong? Cara, esse é igual. Eu nunca tinha jogado nessa vida. É o pior demais. A Ditas vai mandar uma lá pro Chua pra fazer o futebol. O futebol de mesa ali. Tá fechado. Estrutura irada aqui da Tango League. Se liga quem eu achei aqui. Jabulani! Chuazeiros, vou falar a real pra você. Hoje eu fui melhor no futebol, viu? Vim pro Racha aqui. Mais perdi do que ganhei, velho. Os caras estavam on fire aqui, velho. Entendeu? Conhece essa fera aqui, ó? Marcelzinho do NBB, vulgo Rassal Rondo. O cara é monstro. Fala aí, Sal. Meteu bola clutch hoje aqui no Monte Líbano? Como foi? O Gabi meteu mais, mas teve uma pra contar a história, né? Sempre tem que ter a bolazinha no final. É monstro. Gabi Aleo, da família Aleo. Ele, Duda, Thiaguinho. Os caras são monstro. E aí, Rica? Matou bola também? Não, tava treinado hoje. Vocês viram hoje cedo. Nós tava treinado. E aí, Bertão? Como é que foi o pivô? Ah, não veio pra brincar, né? E essa tatua aí? Mostra essa tatua aí pra nós. Nossa! Caralho! Nossa! É uma montanha? Caralho! Caralho! Vale meia quadra, que é outra meia quadra ladeira. Só vale meia quadra, que é outra meia quadra ladeira. Semana que vem vou filmar mais aqui, a gente em action. Hoje eu vim pedir autorização pros caras aqui, mas os caras só me deram entortada e tal. Então, melhor que não filmei. Alfinho ali, ó. O dono da ladeira de Perdizes. Esse aqui é o monstro. Eu vou treinar com ele. Ele me dá os treinos, me dá os skills. Fala aí, Alfinho. Tamo junto. Muita bola de treinos aqui. Ó. Ele falou assim pra mim, não seja o Lonzo Ball, treina a bola de três. Valeu, Alfião. Vamos filmar lá da ladeira. Tamo junto. Valeu, chozeiro. Se inscreva no canal aí, deixa seu like aí. Vamos que vamos. Que ele abraçou. Porque são oito e meia da matina. Ontem eu treinei pra caramba e tal. Ainda tem todas essas comemorações de final de ano, né? Chama pra não sei aonde. Vem pra cá, vem pra lá. E ainda o que ontem? Fiquei acordado assistindo a uma homenagem maravilhosa pra ele. Colby the Black Mamba Bryant. Merecido. Aposentou a camisa a oito e a vinte e quatro. O cara ganhou três títulos com a oito, depois foi lá e ganhou mais dois com a vinte e quatro. O cara merece, velho. O cara merece. Detalhezinho pra minha tatuagem nova. Gosta? Ousada? Ousada? Nem devia estar fazendo esporte. JP? Tatuador é monstro. JP, me desculpa aí. Você falou pra não comer carne, pra não jogar basquete. Mas são duas coisas que eu não consigo deixar de fazer. Beleza? Vou lá pro Rico a vida agora. Treino forte. Ele tá treinando uns skills aí, treinando uns coordenativos. Com um menino aí do sub-14, o Henrique. Tá ajudando ele, tal, a evoluir ali fisicamente e cognitivamente dentro da quadra. Então eu vou lá dar uma ajuda nesses treinos. Hoje é um pouquinho mais light. Eu vou lá mais pra ajudar o Ricão e ajudar o Henrique aí nesse processo de evolução. Beleza? Fica de olho. Vamos. Eita, nós. Sete. Bora, Henrique. Bora, Henrique. Bora, capricha. Oito. Olha lá, hein. Faltam duas. Olha a perna. Olha a perna. Concentra na perna. Última. Aê. Boa. Ricão, chega aqui. Explica um pouquinho o exercício aqui pro Chua. Chua zero. Chega aí, Henrique. Chega aí, Henrique. Henrique é monstro. Fala, fala. Fala, fala. Treino básico de pivô coordenativo. Primeiro a gente fez e agora estamos fazendo iniciação dos movimentos dele de pivô. Mas... Fazer o quê, né? Trabalhando nesse. Vai evoluir, Henrique. Vai evoluir. Vai vendo. Vai vendo. Henrique é chua zero. Claro. Tá inscrito lá, acompanha os vídeos. Todos. Boa. Quando tiver entrevista até comentário. Ah, demais. Valeu. Vamos que vamos. E pediram bola no pivô? Não recebeu. Não recebeu. Saiu. Virou de frente. Encaixou. Tentei o passo lá. Não deu. A perna passa do marcador. Uma vacina. E bandendo. Beleza? De bola. Foi. Saiu. Virou de frente. Mandou o passe. Vai conseguir. Cuidado só para não movimentar o pé na hora que você puxou. Então tá aqui. Ele fechou o passe. Esse pé aqui tem que mexer. Esse daqui não pode mexer. Só sai daqui para te bater. Lembrando que você me protegei na bola, né? Essa perna ajuda para... É o marcador. Lembra que isso daqui é o marcador. Você puxou. Não deu, ó. É o marcador. Isso. Entendeu? Lembra que é o marcador. Isso aí. Vem. Puxou de frente. Não deu o passe. Passei dele. Isso. Bate antes de dar. O marcador mexeu para a direita. Vou testar. Puxou o pé. Vai embora. Isso. Não dá esse marinho aqui, Henrique. Não dá o pulo. Isso. Aí. Respira. Respira. Vamos. Puxou o pé. Vai. Bateu. Bom. Bom. Sou bravo. Sou bravo. É isso mesmo. O caminho para a perfeição é assim, velho. Disciplina. Disciplina. Repetição. E tal. Exaustão. Você tem que fazer tudo isso. Mas me fala um pouco aí da filosofia Rica Vida. Sério. Fala a verdade. Conta um pouco do que que... No que que se baseia o Rica Vida e tal. Rica Vida é qualidade de vida. É promover a saúde da sociedade. Então, não vendo quadrados na barriga, não vendo nada fit, eu vendo saúde. Faço com que a população se movimente, faço algumas coisas, exercite, mas que com qualidade, de uma forma que não se machuque, não se lesione e que tenha diversão ao mesmo tempo. Então, tem que ser uma coisa bacana. Faço aulas dinâmicas no parque, faço aqui no basquetão, o que os caras gostam de fazer nas quais. E é prazeroso, né? Sempre. O lance é isso. Você tem que fazer alguma coisa que goste. Tem que ser uma coisa bacana. Não adianta nada pegar o Henrique e botar ele pra jogar tênis. Não, tem que ser um negócio que ele goste, um exercício que ele tá fazendo, educativo, vai ser bom pra ele funcionar. O funcional é isso. Tem que melhorar a qualidade do seu dia a dia, dos seus exercícios diários. O que que é isso? Então, o que que é os exercícios diários? É os movimentos diários. Então, se você agachar pra você conseguir amarrar o sapato, pra você conseguir tirar os três quilos de arroz do armário, tudo isso. É uma qualidade daquilo, melhorar a qualidade dos seus movimentos diários com menos gasto energético e aí faz com que... O cara falou bonito, hein? E todo mundo pode fazer isso, qualquer idade? Qualquer idade. Desde... Deve fazer, na verdade, né? Então, é a intenção... Eu já peguei você ensinando criancinha a andar. Criança a andar e senhora a voltar a andar também. E senhora ficando trincada. Exatamente, é isso. Fica a vida. Fecha com nós. Vai de uma, tem tudo. Você vê o que que você faz aí. Vem aqui. Eu gostei. E então, pra dentro. Vai lá. André. Beleza? O que que tá? Passou, tá indo? Vai, tá indo. Viu? Iis. Vai, de novo. Vamos lá! Vai ficar com a luta! Isso! Tome de fute! Bandeja! Boa! Vamos de novo! Tome! Tome de fute! Corre atrás dela! Vamos de novo! Vamos! Está na terceira! Vamos baixar aqui! Tome de fute! Bande! Esse gato vai te matar! O privado está respirando! Se eu não passo aqui! De meio! De meio! Tome de fute! Vamos! Vai ligar! Tome de futebol! Tome de futebol! Beleza! Tome de futebol! 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 Boa! Passa na frente! Tome de futebol! Eu sempre gostei do Spurs! Sempre! Mas esse ano o Rockets está demais! O Chris Paul e James Harden estão demais! O James Harden estão demais! Meu time tem três All Stars não fazem nada! Você é OKC? É OKC. Você não tá curtindo esse ano? Antes eu curtia, eu pensava se esse time ia dar certo. Mas é o quê? O Westbrook leva o time sozinho, daí... Mas será que encaixa ainda? Não encaixa. Porque os caras são muito grandes. Eu tenho a impressão que quem pegar os caras no playoff tá lascado. Não, se o OKC for pros playoffs eles vão jogar bem. Porque os caras são muito físicos e ganhar uns 4 jogos do OKC vai ser foda. Ainda em casa, lá na Shake Shakes. Vai ser louco. Esse aqui foi mais um Rica Vida Funcional Basketball. B-Ball for Life. Boa Rica, obrigado aí. Henricão, curtiu o treino? Claro, claro. Tá morto? Tá morto, tô morto. Boa, mas vai chegar em casa, tomar um banho... Projeto 2018 voando? Claro. Então beleza. Titular 2018, ó. Aí sim, segura, Thelma. Ó, põe o menino pra jogar, hein, Thelma. Não viaja. Valeu, Rica. Beijo, Shua. Até outro dia. Se inscrevam no canal, deixe seu like aí, deixe seu comentário.